A minha dica de hoje é bem legal. E claro, está aqui também no meu livro. Para você que tem cabelos crespos ou árvores, uma dica super importante. Não deixe o cabelo muito arredondado, pode deixar o rosto mais cheio ainda da sua cliente. Trabalha a nuca, degradê, sempre começa com 45 e finaliza com 90 graus. E lógico, depois fazendo uma bela escova, uma bela modelagem, deixando sempre costeletas, a parte superior um pouquinho mais comprida, vai modelar o rosto e afinar, lógico, a silhueta desta mulher. Quer mais dicas? Então aproveite aqui no meu livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho